salve rapaziada anderson gamer com mais um vídeo mais uma novidade pra vocês galerinha bom pessoal hoje vou estar trazendo um vídeo pra vocês fazer a atualização tá do ps 2018 tá bom galerinha esse vídeo aqui o ps 2022 vocês já estão vendo na tela aí sem usar o programa olhos um pessoal ok galerinha eu fiquei uma semana virando de noite trabalhando para trazer esse conteúdo para você bom pessoal não tem ninguém no youtube que vai fazer esse procedimento que eu vou passar para vocês tudo de graça sem cobrar nada galerinha a única coisa que eu peço a vocês pessoal que ajuda eu bater uma meta de mil likes nesse vídeo varinha pois eu fiquei cinco dias trabalhando não é fácil pessoal não é fácil entendeu então ajuda aí uma meta de mil likes tá e se você é novo tá assistindo esse vídeo pela primeira vez parceiro não fica de bobeira se inscreve no canal porque todo fim de semana eu posto vídeo novo aqui trago atualizações quero agradecer a todos aí que estão comentando nos vídeos comenta pessoal comenta bastante estão comentando aí no meu grupo anderson que ele que tá na descrição desse vídeo e quero agradecer os parceiros que estão me ajudando no pics galerinha se você quer dar uma força aqui para o anderson gamer o número pico está aí tá seja a quantidade que for eu vou ficar feliz de coração tá bom quero agradecer a todo mundo aí que tá dando os parabéns pessoal pois eu vou ser pai tá e eu tô muito feliz vai ser um menino tá bom galerinha e é isso aí pessoal eu tô na luta e quero agradecer também as pessoas que estão torcendo para mim tá bom então vamos lá galerinha eu vou estar mostrando para vocês aqui tá presta atenção no vídeo eu vou iniciar aqui para mostrar para vocês aqui para mostrar para vocês aqui como que tá o pet galerinha atualizado tá bom eu vou iniciar aqui vou mostrar para vocês aqui os time tá bom ó série b tá todos os jogos aí da atualidade tá bom os gráficos eu melhorei pessoal eu mexi na jogabilidade também o pet tá muito show de bola vou colocar esses dois times aqui pessoal porque o vídeo vai ficar um pouco grande tá bom bom vocês estão vendo ali ó Gabriel que ele de rascaeta o Felipe Luiz tá vi Luiz ao Corinthians lá também deu uma modificada pessoal porque já tava o que que ele é é Gustavo mosquito Roger Guedes Diogo Gabriel pessoal desculpa tô cansado galerinha às vezes até me enrola para falar porque eu tô muito cansado não é fácil pessoal trabalhando demais entendeu e eu tô aí e quero arrebentar no canal do youtube Anderson Gamer pessoal eu vou vir com tudo já tô agradecendo muita gente feliz comentando aí e vou trazer pet e vou trazer tudo pessoal tá bom pessoal quero alertar aí o meu grupo aí do WhatsApp pessoal não compre pet galerinha tá bom é se vocês entrarem no meu grupo lá vocês vão ver lá no começo que eu tenho umas fotos lá dos caras que estavam usando o meu nome Anderson Gamer e vendendo pet aí e os cara comprava os cara bloqueava o cara e o cara tomava balão pessoal pessoal não compre fala comigo Anderson Gamer coloca lá nos comentários do canal do youtube Anderson Gamer fala diretamente comigo galerinha tá bom bom então tá aí a dica não cai em golpe pessoal tá eu tô fazendo um trabalho sério e tem cara aí que fica usando o meu nome tá bom então é isso aí bom galerinha vocês estão vendo aqui tá tudo atualizado tá bom é narração é do Luiz Roberto tá bom pessoal tá tudo show de bola só que eu não vou colocar para jogar dessa vez pessoal que eu já vou para o vídeo aula tá vou estar mostrando para vocês aqui mais um pouquinho eu vou voltar lá porque a gente já vai fazer o vídeo aula tá então assista não pule o vídeo senão você não vai conseguir tá bom então assista assista aí todo o conteúdo que eu falar aqui para vocês pessoal tá colocar mais um filme para você está vendo aí tá vou colocar o meu Palmeiras aí tá o São Paulo Luciano Marquis Benítez e por aí vai pessoal tá os gráficos tá muito show de bola depois eu mostro para vocês como que vai ficar no final aí tá bom vamos lá galerinha não esquece pessoal se quiser me ajudar dá uma força aí para Anderson Gamer o pique está aí tá bom não esquece deixar o like tá bom você é novo se inscreve no canal não fica de bobeira tá tá e pode colocar bastante comentário aí que eu respondo a todos tá bom pessoal eu sei que vocês vão ficar muito feliz com esse vídeo porque eu trouxe o método galerinha que é muito simples depois de muito trabalho pessoal uma semana trabalhando tá para vocês fazer atualização aí sem precisar usar o programa horizon galerinha então tem noção de quantas pessoas coisas eu vou ajudar galerinha tem muita gente que não tem que não tem o PC entendeu é me rolei pessoal desculpa tem muita gente que quando baixo olhos ali dá problema é isso que eu quis dizer entendeu o óleo não funciona no PC então o método que eu vou trazer é muito fácil tá para mim deu trabalho né para vocês vai ficar tudo aí de mão beijada para você só fazer o procedimento tá bom então vamos lá pessoal tá iniciando tá bom eu vou pegar um pendrive aqui tá para iniciar do zero presta atenção que eu vou fazer galerinha então vamos lá esse pet eu fiz a instalação sem horizon tá eu já testei tá funcionando tudo bonitinho então vamos lá eu vou sair aqui pessoal presta atenção vamos lá a gente com o pendrive na mão a gente vai colocar no xbox tá eu vou tirar aqui pessoal ó então a gente vai colocar o pendrive aqui no xbox certo bom pessoal coloquei aqui no xbox tá bom eu vou entrar para esse perfil aqui que já tá configurado então a gente vai formatar o pendrive ah Anderson meu pendrive tá formatado não você vai colocar o pendrive no xbox e vai fazer o que eu falar aqui colocou lá vocês vão vir aqui configurações vai apertar o a vai vir em armazenamento vai vir aqui no no pendrive vocês aperta o y coloca formatar tá mesmo que o seu pendrive esteja zerado você vai formatar de novo vai formatar de novo feito a formatação sempre como eu sempre falo pessoal unidade de memória jogos e aplicativos vocês vão olhar se aí não tem nada salvo desse futebol aqui ó tá ó aqui ó ó se não tem nada salvo um replay mas você liga vocês vão excluir não pode ter nada no armazenamento do seu xbox voltando pessoal formatamos aqui com o y unidade de memória aperto a jogos e aplicativos não é perfil perfil pode deixar é aqui se tiver alguma coisa em 2018 vocês vão excluir volta aqui de novo aperto o y e coloca limpar a chique pronto procedimento está feito a gente vai voltar certo e vai vir aqui e vai sair saiu beleza agora pessoal eu vou tirar o pendrive bom ó tirei o pendrive certo pendrive está aqui na minha mão tá esse pendrive pendrive meu está ruim mas eu vou fazer com ele então vocês tem a certeza seu pendrive está bom tá esse pendrive eu jogo atualização ele não entra ele está queimado ele tá dando problema e ele até entra o perfil lá fica a dica para vocês aí mas ele não tá funcionando tá então você tem que se atentar que seu pendrive tá funcionando de boa tá Anderson eu sei que vai ter pergunta quantos giga é 11 gigas ponto 6 pendrive 16 gigas da da xbox travado destravado pega 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 todos sim pessoal bom agora eu vou pausar e nós vamos o pc lembrando já fizemos a formatação no pendrive e tiramos lá saímos o pendrive na mão agora eu vou pausar aqui e nós vamos o pc e eu já volto bom pessoal voltei vamos lá próximo passo galerinha nós vamos colocar o pendrive no xbox é pessoal desculpa o pendrive o pendrive no pc galerinha é canseira galerinha é fácil não então vamos lá o meu pendrive está ruim espero que ele pegue rápido eu sei que vai dar um trabalhinho mas vamos lá pessoal eu coloquei ele aqui vocês estão vendo ali que ele não abriu nada tá então o que que eu vou fazer pessoal eu vou vir aqui vou abrir o computador ó ele não abriu aqui tá vendo e agora eu vou ter que tirar o pendrive de novo e ter paciência para ele funcionar pessoal vamos lá e vamos lá é pendrive tem que ter paciência galerinha por isso que galerinha quando vocês me ajudam aí pessoal pelo pin eu consigo comprar outro pendrive para tá fazendo uma vídeo aula para vocês pessoal vocês tem noção ao pendrive desse aqui galerinha ó ó um pendrive desse aqui é 32 giga 50 pau eu vou assoprar eu tô assoprando aqui ó ó ó pra ver se ele ele vai pessoal vamos lá vamos lá galera eu não vou parar o vídeo não vamos torcer que entre logo né porque senão meu vídeo fica grande é pessoal não é fácil não eu vou trocar a porta pessoal eu vou trocar a porta do pendrive deixa eu só instalar o mouse aqui que eu troquei beleza eu vou trocar para ver se pega pessoal aqui não tá indo não vamos lá vamos ver se ele entra aqui bora esperar um pouquinho pessoal é galerinha vocês estão vendo o trabalho que dá pessoal não é fácil só que eu já tô preocupado porque já era para ter entrado galerinha o pendrive não tá ajudando vamos pendrive aí galerinha aí galerinha torce aí para pegar logo é tá difícil vamos lá vou tentar mais uma vez pessoal ah pegou pessoal aleluia bom então a gente vai abrir a pasta aqui do pendrive pessoal vocês podem abrir aqui ó ó no computador ou vocês podem abrir na pastinha aqui que mostrou aqui ó tá ó então vamos lá continuando abrir uma pasta pessoal presta atenção tudo que eu vou ensinar para vocês aqui tá bom o que que a gente vai fazer vocês estão vendo que a gente formatamos o pendrive no xbox e aqui tem uma pasta escrito contente certo beleza então a gente não vai mexer aqui por enquanto tá se a gente vai minimizar tá aí eu vou deixar o link vocês vão abrir aí vocês vão fazer download dessa pasta aqui ó tá o meu ele tá dizendo que já foi feito download tá mas para vocês vai aparecer para vocês fazer download ó a pasta ela tem 10.91 gigas tá bom então vocês vão baixar terminou de baixar pessoal a pasta ela vai vir em rar presta atenção galerinha ela vai vir assim ó ó ó ó em rar tá vendo aí o que que vocês vão fazer quando vocês terminar de baixar lá ela vai vir a pasta assim certo vocês vão dar dois clique na pasta a gente vai usar essa pasta fecha aqui ó a gente vai usar essa pasta escrito contente vocês vão apertar com o botão direito do mouse e vai arrastar para fora do seu PC e solta ele vai começar a fazer o download tá mas eu vou cancelar que vai demorar certo certo feito o download galerinha a pasta ela vai vir assim ó vocês estão vendo aqui ó desse jeito aqui ó pasta contente certo então a gente vai usar essa pasta aqui tá então vamos lá aí a gente vai lá onde que a gente colocamos pendrive aqui pessoal ó a gente vai onde a gente colocamos pendrive certo galerinha gente vai no contente do pendrive galera o pendrive lembra que a gente colocou um pendrive lá então tá aqui a pasta você já baixou os arquivos já extraiu ele do in rar e a pastinha tá assim certo tranquilo né pessoal então vamos lá voltando lá para o pendrive vocês vão apertar com o botão esquerdo do mouse e vai excluir a pasta contente no pendrive que nós plugamos no PC certo galerinha agora a gente vai pegar essa pasta vocês não vão mexer em nada aqui dentro vai pegar a pasta que a gente baixou nos arquivos aí do canal do Anderson Game tá na descrição lá no Mega vai escuro lá no Mega vai escurar com o botão direito e vai arrastar ela para dentro certo e ela vai começar a fazer a transferência da pasta contente aqui dentro ok pessoal aí ó igual falei para vocês 11 gigas ponto 6 a gente vai esperar acabar o tempo tá 16 minutos para baixar os artigos ok galerinha então até aqui tranquilo certo eu vou pausar o vídeo tá e vou colocar o outro pendrive pessoal e vocês vão estar fazendo porque eu volto falar para vocês esse pendrive está queimado tá ele vai passar os arquivos o procedimento é esse tá depois que acabar de encher a barrinha verde ele der concluído aí a pasta aqui dentro ela vai ficar assim ó ó eu vou mostrar para você então a gente está esperando passar certo depois que acabar aqui a pasta aqui dentro ela vai ficar assim ó ó você vai clicar no content vai aparecer essas duas vai aparecer essa vai aparecer essa ateu tá então vai estar todos os arquivos vocês vão mexer em nada a única coisa que vocês vão fazer é esperar terminar de baixar aqui igual eu ensinei o procedimento aí tá que acabar o tempo beleza bom feito acabou lá encheu a barrinha verde passou tudo lá beleza vocês vão fechar vocês vão fechar tudo tá eu vou fechar porque eu não vou fazer o procedimento porque o pendrive está ruim não vou usar o outro tá terminou de baixar aqui colocou tudo vocês fecham certo pessoal e tira o pendrive fora tá agora a gente vai pro pc pro xbox que eu vou mostrar que vocês vão fazer depois que ela terminou de baixar tudo aí tá bom vamos lá pessoal vamos lá bom pessoal voltando tá fez procedimento lá passamos os arquivos da pasta contente dentro do pendrive igual ensinei lá no videoaula a gente vai colocar o pendrive lá no xbox tá bom pessoal no caso igual falei pra vocês esse meu tá queimado mas o procedimento é a mesma coisa igual vocês fez lá tá então eu vou colocar o pendrive com o outro que tá funcionando tá então a gente vai colocar o pendrive aqui no xbox tá bom aí vocês vão esperar abrir o bonequinho lá beleza beleza aí vocês vão fazer agora nós vamos entrar no perfil pessoal depois se quiser o procedimento ele vai aparecer o perfil do Amazon Gamer aqui só não deu pra me enumerar ele pessoal porque é muito trabalho na ele eu deixei assim mesmo então vocês vão entrar aqui no perfil ó no perfil tá beleza procedimento foi feito lá no pc pessoal eu passei tudo pelo pc sem óbvio tá então vai os seus vão vai fazer isso aí então beleza ó vai entrar o perfil assim ó ó vamos lá armazenamento aqui ó lá pessoal deu 11.7 gigabytes tá bom o jogo tá aqui tá a gente colocando todos os arquivos ok pessoal agora a gente vai iniciar o jogo pra ver se deu certo certo galerinha então a gente inicia o jogo aqui beleza procedimento procedimento sem orison pessoal galera eu mereço pelo menos uns mil likes todo mundo que entrar no vídeo dá like pra ajudar pessoal e volta a falar galerinha quer ajudar o Anderson game pelo trabalho pessoal pique está aí tá bom pode dar uma força que eu agradeço muito e a situação não tá fácil pessoal é muita luta e pessoal comenta aí no vídeo galerinha tá muita gente comentando que deu certo os outros vídeos tá tudo feliz eu atualizei os links aí de vários vídeos do canal do Anderson Gamer tá bom e é isso aí pessoal bom ele vai entrar lá tá a gente vai aguardar tá bom provavelmente ele pega rápido não demora tá bom e tá aí pessoal atualização entrou o procedimento foi feito sem orison tá bom pessoal agora eu vou mostrar pra vocês o jogo lembrando pessoal toda vez que vocês vão jogar que for entrar a meu irmão tá em casa já com meu irmão a minha final vou montar um campeonato a toda vez pessoal toda vez mesma coisa você ligou lá o seu xbox o pendrive você não tira né deixa sempre pendrive lá na porta lá pessoal e iniciou não esquece é se você criar rotina toda vez que ele vai aparecer essa mensagem é um armazenamento vocês vão salvar aqui embaixo dispositivo USB caso você envia e salve aqui o que vai acontecer vai entrar desatualizado aí você vai na sorte você sai volta o jogo entra e tenta salvar aqui e resta para entrar atualizado porque se não entrar você vai fazer todo o procedimento de novo beleza então vamos lá salva aqui joia pessoal vamos iniciar o jogo aqui ok já deu certo pessoal a nossa atualização aí deu certo tá o vídeo aula do Anderson Gamer sem usar o Horizon deixei tudo pronto para vocês muito trabalho tá torcendo para vocês me ajudar também galerinha tá bom eu tô vendo muito pouco like nos meus vídeos galerinha pessoal vocês tem noção tanto de gente que eu ajudo e não cobro nada pessoal tudo de graça eu tô na luta é lógico que eu sei que vai ter parceira que vai me ajudar aí no pix entendeu mas assim pessoal vou ser bem sincero só teve uma pessoa que me ajudou galerinha vamos lá começou aqui pessoal colocar jogar agora eu deixei o volume no mudo para não dar por causa da música iniciei aqui hein tá ó iniciei ó assiste o vídeo até o final pessoal tá bom eu vou pegar vou pegar o Flamengo e vou pegar o Politas tá bom vamos lá a atualização entrou tá agora eu vou mostrar eu fiz algumas modificações na jogabilidade pessoal ó vocês podem ver as tatuagens do Wagner aqui do Politas pessoal ó ó viu tá os gráficos eu tô deixando o mais real possível do Xbox moderno eu já vou iniciar pra estar mostrando pra vocês que o pet está show de bola galerinha show de bola certo então vamos lá tá iniciando aqui e eu tô cansado galerinha cansado muito cansado agora eu trouxe dois pets pra vocês um anterior aí e esse aqui saiu o Morrison e vou tá trazendo mais novidades aí mais pra frente tá bom Cristiano Ronaldo Messi tá tudo no lugar certo vamos lá você que se liga na Globo entre no clima sinta o frisson Júlio Arnaldo Timarço da Globo tudo bem Arnaldo beleza beleza na tela da Globo pra você Flamengo ó pessoal eu aperto start vem configurações configurações da partida tiro o radar fora certo ó a música já tá cantando pessoal eu venho aqui selecionar lado aperto o X aqui no controle ó aí o A desculpa pessoal aperto o A ó agora eu aperto o X aperto o A vem aqui alterar o cursor peraí certo vem personalizar e modifico aqui alterar o cursor controle de manuais porque eu vou explicar o meu hominho ele chama aqui ó ele chama no LB eu gosto que ele chame aqui no LT aqui embaixo tá agora eu vou jogar pra vocês verem vou até aumentar um pouco pessoal pra vocês verem a moção que é essa atualização jogabilidade gráfico perfeito vamos lá trabalhando com a rascaeta e toque vamos lá vamos lá tá lá goooool o Flamengo sensacional né galera fala a verdade pessoal eu mereço os mil likes em um vídeo desse galera aí gráfico perfeito olha isso galera olha isso pessoal uma cabeçada cheia de estilo e o detalhe ele sai da marcação e vai buscar a bola com a empoção no terceiro andar dá emoção ou não dá é certeiro preciso golaço gol que pode ser decisivo eu to jogando no fácil viu galerinha só pra vocês saberem viu do jogo do jogo pela frente indo difícil tem muito jogo sem chance pessoal tem que ter calma tem que ter paciência jogar mais um pouquinho pessoal o Gabriel quero fazer um gol com o Gabriel pessoal Gabriel fecha o o o o o e o olha que defesa do Cássio e não tá muito difícil pessoal o o o o o o o o Nossa Tá lá, pessoal Sabe de quem? Gabriel Barbosa O Camino É o nome da emoção Faz um segundo Um pouquinho de sorte É verdade É isso que vale É bola na rede Oi E aí, pessoal Mereço os parabéns pelo trabalho ou não, galerinha? Acho que sim, né, pessoal? Tá aí, ó Eu espero que eu seja um dos melhores youtubers aí, pessoal Por questão de game Porque eu tô trabalhando duro Beleza, pessoal Duro, forte Contando com vocês, pessoal Contando com... Deixa eu baixar aqui com o narrador O narrador tá elogiando, né? Pô, 2x0 Contando com a ajuda de vocês, pessoal Tá? Eu quero chegar longe Tá bom? Mas eu dependo de vocês, tá bom? É isso aí, galerinha Quem quiser me ajudar O Pix tá aí Tá bom? Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tá bom, pessoal? Agora eu vou descansar uns 2, 3 dias, galerinha Eu postei um vídeo ontem Tô trazendo outro pra vocês agora Tá bom? Podem me chamar aí no grupo Anderson Gamer Eu ajudo todos aí E é isso aí, pessoal Espero que vocês gostem Eu sei que eu vou ter bastante comentário nesse vídeo Eu sei que as pessoas vão comentar bastante Tamo junto Fiquem com Deus E conto com a ajuda de vocês, pessoal Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Porque sem vocês eu não consigo, galerinha Me ajudem Que eu ajudo vocês, tá bom? Tamo junto Fiquem com Deus Um abraço E até a próxima, pessoal Valeu Fui!